Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o cantor e compositor paraense Sérgio Leite e estou aqui para convidar todos para a gente fazer uma grande viagem ao tempo relembrando as nossas lendas, os nossos mitos e as nossas brincadeiras de infância que talvez até muitos de vocês não tenham conhecido Então eu vou cantar uma música aqui que fala justamente disso dessas nossas brincadeiras das tardes A música chama-se Tarde de Belém e eu fiz em parceria com o nosso amigo Paulinho Mururé Essa música fala das coisas que a gente costumava fazer nas tardes logo depois do almoço, tomar aquele banho de chuva bater uma bola no meio da pista, empinar para pagar e outras coisas Tarde de Belém A tarde tão linda que há Belém és o meu patoá A tarde tão linda que há Belém és o meu patoá Depois do almoço, com açaí, matar baladeira e cochilar Bater uma bola na chuva no meio da rua E pinar curica no vento geral, que até acabou de afobitar Brincar cemitério e macaca é tão bom relembrar A tarde tão linda que há Belém és o meu patoá A tarde tão linda que há Belém és o meu patoá Mesmo no sol quente, toma um tacacá O menino vai já te assear Já pronta pra ficar na porta e ver o povo passar No ver o peso, curtir o pôr do sol Que se deita sobre o Guajará Minha infância das tardes, pai d'égua em Belém do Pará A tarde tão linda que há Belém és o meu patoá A tarde tão linda que há Belém és o meu patoá Gostaram? É isso, as tardes que a gente costumava brincar Logo depois do almoço Agora eu vou cantar uma música chamada Chora Açaí Açaí na língua indígena, na língua tupi Significa fruta que chora E a palavra açaí de trás pra frente Significa iaçar Isso aí tem a ver com uma lenda indígena Daqui da nossa região amazônica Que conta uma história onde uma tribo Passou muita necessidade, muita fome E aí o cacique, o chefe da tribo Disse que não poderia mais nascer ninguém Pra que não continuasse passando fome Só que ele não sabia Que a filha dele estava grávida Ia ter um indiozinho Então toda criança que nascesse A partir daquele momento Teria que ser sacrificada E infelizmente assim foi Com o netinho dele Quando a filha dele sacrificou o indiozinho Ela enterrou ele lá na tribo Na mata E dali onde o índio foi enterrado Nasceu uma grande palmeira Que é o nosso pé de açaí E essa palmeira, essa árvore Veio passar a alimentar a tribo Trazendo assim de novo Saciando a fome da tribo Matando a fome Trazendo a felicidade de novo pra esse pessoal E o açaí, todos vocês sabem Que o açaí é a nossa cara É a cara do nosso povo paraense Ela está em todo o nosso sustento O paraense ele se sustenta do açaí Em todos os sentidos Tanto pra comer, encher a barriga Quanto também pra viver financeiramente Vendendo o produto Comercializando o produto E aí eu conto uma história do açaí Que vender na época Dos navios negreiros Do Bride Palhaço Que era um navio negreiro Que trouxe os escravos da África pra cá Aquela parte triste da nossa história brasileira Então vamos lá A música chama-se Chora açaí E eu fiz em parceria com um grande artista Chamado Ney Oliveira Vamos lá Chora açaí Pelos reais Filhos da terra Por uma nação Que dela foi banida Chora açaí Pelos mortos Do Araguaia Pela força bruta Que os arrancou Da vida Chora açaí Um choro Com sabor e cor Pelo trabalho escravo Que só nos enche de dor Chora pela luz Que nos falta E que faz a ti também Pelo direito perdido E justiça esquecida Chora açaí Chora pelas crianças Sedentas Famintas e descalças E de sua infância Despedida Chora açaí Pois maior que a fome de ti É a fome de viver De se ver Que sentem os teus Então chora Chora E mostra o teu Sentir E sentem os teus Então chora 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 E mostra o teu Sentir Chora açaí Chora açaí Ela fala da nossa história Também, né? Bom, vou fazer mais uma canção Também de minha autoria E essa música Chama-se Arquiteto de Deus Lande O Lande Foi um arquiteto Que veio da Itália Mais precisamente Da cidade de Bolônia Isso na época De 1600 1700 Por aí assim E foi ele que construiu Todos Esses monumentos Que nós conhecemos Como a Igreja do Carmo A Igreja da Sé A Igreja de Santo Alexandre Mas também construiu Outros Outros prédios Como a Prefeitura de Belém Que fica ali Pelo Centro Comercial E tantos outros O Lande Teve a participação Ele era um devoto De Santana E a Igreja de Santana Também foi construída Por ele Sabe ali o Buraco da Palmeira Aquela Igreja de ficar do lado? Pois é E lá encontram-se Uns restos mortais dele Nessa Igreja Por ele ser devoto De Santana Tá bom? Então vamos lá A música chama-se Arquiteto de Deus Lande Sim, grandes mares e rios Da Bolonha viestes Carregando na alma O carinho por terras Onde nunca estivestes Para amar Nas criações barrocas Tuas ideias florescem Transformando a massa Em formas tão sutis Que jamais se esquecem Nas obras esculpidas E tu deixastes aqui Para nós A lindas volutas Em seus capitéis Nichos cravados Em pedra-lióis Em cada detalhe Com rococó Em motivos florais Pelos vitrás Dos empórios Em cada local Do átrio Ou na bobada Hoje tua morada Está em Santana O teu grande amor Foste o arquiteto De Deus Ao erguer Bombosos templos Com o espírito Apolinho De notória Galhardia Com a ser O teu esplendor Das mercês É por obra-prima Tenho o carmo Todo oblativo Tudo implantado Com muito amor Tudo implantado Com muito amor Tudo implantado Com muito amor Espero que tenham gostado Um beijo a todos Tchau